Em Cristo achei a liberdade Um grande amigo sim Deixei o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim Tem tanta gente procurando Caminho pra seguir Deus é a única saída Eu sinto o céu, quero ver todo mundo pulando Agora eu quero ver o povo Dá pra mostrar o salão da luz aí Quero ver o povo assim, amigo Um, dois, três, quatro, cinco mil A melodia é a rádio mais envolvida do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil A melodia é a rádio em Cristo achei Em Cristo achei a liberdade Um grande amigo sim Deixei o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim